Música Produzir bolos, doces e chocolates sempre foi um sonho na vida da Vanessa E ela o realizou em 2018 quando começou a se dedicar a confeitaria De lá pra cá o que era um hobby virou profissão E os negócios cresceram tanto que ela abriu uma pequena empresa A Páscoa está chegando e a Vanessa já começou a produção Já tem vários ovos encomendados Ela produz aqui os ovos gourmet pra comer de colher Tem kit infantil pra criança montar sozinha em casa Tem versões em todos os tamanhos E ela está lançando novidade pra esse ano Ao contrário de que muita gente possa imaginar A pandemia já no ano passado, em 2020 Ela não atrapalhou a Vanessa não, pelo contrário Ela contou que foi até melhor do que 2019 E ela tem excelentes expectativas pra esse ano E por que isso, Vanessa? Você está investindo, é nisso, naquele contato direto com o consumidor É entendendo qual é o momento do consumidor E oferecendo até versões mais acessíveis? Isso Nós entendendo esse período de dificuldade Sabendo que todo mundo está enfrentando esse período Mas sabendo também o quanto é gostoso comemorar O quanto é gostoso presentear quem a gente ama Nós da Linda Confeitaria, nós começamos a trabalhar com linhas de todo tamanho Aquele bolo pra duas pessoas Aquela festa pra uma família que não pode receber ninguém nesse período E o ovo de Páscoa não podia deixar Não poderia ficar de fora Então desde o ano passado nós diminuímos o tamanho desse ovo E junto com ele o preço Então é um ovo que cabe no orçamento de todo mundo Ele é o mesmo ovo, o mesmo sabor, a mesma qualidade Nós reduzimos o custo de embalagem Diminuímos o tamanho com um preço super acessível Pra que ninguém fique sem o ovo da Páscoa Funcionou? Como é que foi pra você esse período de vendas? As pessoas deram esse feedback Falaram, olha, no lugar de comprar um ovo só muito caro Consegui presentear a família toda Funcionou muito Inclusive pra mim, pra gente, pra nossa confeitaria O ano de 2020 foi duas vezes melhor do que o ano de 2019 Nós tivemos relato de mãe que veio buscar e falou Se não fosse esse ovo, os meus três filhos iam ficar sem E como era um ovo mais em conta, ela pôde comprar pros três A Janaína também aposta nas doçuras para incrementar o orçamento da família Usa as redes sociais pra divulgar o trabalho E pra essa Páscoa, ela criou o Bom Novo Como meu esposo estava, assim, impossibilitado, né De trabalhar pela área dele ser, né Não está atuando nesse momento Ele começou a divulgar Instagram, Whatsapp E como ele tem contatos, né De vários modelos, né Que prestavam serviço pra ele Ele começou a oferecer os meus bolos Pra elas estarem divulgando no perfil delas E aí foi onde foi aumentando pedidos Dos bolos gourmet, né A gerente do Centro de Empreendedorismo da UFG Lembra que a Páscoa pode ser uma ótima oportunidade Para a venda de outros produtos e dá dicas Utilizando, lógico, chocolate Você pode fazer pão de mel Pode fazer bônus de chocolate Bônus no pote E daí você pode ganhar uma graninha extra Esse é um momento que todos estão sensibilizados Todos estão em casa Então é uma oportunidade de você acertar o seu produto Use o Instagram, o WhatsApp Faça uma rede com seus amigos Com seus colegas de trabalho E divulgue os seus produtos Não perca Essa é uma oportunidade excelente Que acontece só uma vez ao ano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau